E olha só gente, fiscais da CEFA do Estado da Secretaria da Fazenda prenderam quase 150 toneladas de soja e 16 cabeças de gado no interior do Pará com um valor total estimado de 350 mil reais. A carga apresentava irregularidades. A apreensão aconteceu em Dom Eliseu, onde foram interceptados três veículos bitrem transportando 147 toneladas de soja em grãos a granel. As notas fiscais indicavam que a carga vinha de redenção, no Pará, com destino a Balsas, no Maranhão. No entanto, os motoristas estavam fora da rota, o que levantou suspeitas. Eles confessaram que a carga saiu de um silo a 5 quilômetros de Dom Eliseu. A CEFA emitiu termos de apreensão e depósito no valor de 50 mil reais e cobrou ICMS de frete. No último fim de semana, também em Dom Eliseu, foram apreendidos 16 bovinos após a fiscalização e identificar divergências na nota fiscal. A carga foi avaliada em 47 mil reais.